Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Cristiano Cardoso e dessa vez galera eu estou aqui trazendo pra vocês como criar a sua intro totalmente grátis, sem programa, beleza? Então galera, primeiramente gostaria de agradecer a todos os inscritos do meu canal do YouTube e convido a você que ainda não é inscrito a se inscrever no meu canal, eu Cardoso Tutoriais. Eu faço vídeos de segunda a sexta, então dá uma conferida no meu conteúdo e se inscreve, beleza? Então galera, eu vou deixar aí na descrição do vídeo um site muito da hora mesmo pra vocês estarem fazendo a sua introdução do seu vídeo. Se chama Panzoid. Depois que vocês acessarem o link da descrição, vão ter essas três opções aqui pra vocês. Então vocês vão clicar aqui na primeira, que é Clip Maker. E aqui vai aparecer todos os projetos que você pode estar alterando aqui no site. Se vocês descerem aqui e clicarem em More Creations, vai aparecer mais criações, né? Então você pode estar vendo aqui qual introdução você deseja aí pro seu canal do YouTube. Vamos achar aqui uma bem legal pra gente estar editando. Depois que vocês escolherem aí a introdução que vocês desejam, é só clicar aqui em Open in Clip Maker. Então depois que vocês escolherem aí a introdução de vocês, que vocês gostaram mais, vocês podem estar alterando aqui a resolução. Você pode estar alterando os frames, né? 60 ou 30 frames por segundo. A duração da introdução, 6 segundos. Eu aconselho vocês deixarem os 6 segundos. Aqui na terceira parte, são pra vocês editarem o fundo, os blocos. E aqui na quarta parte, é pra você estar editando então o texto, né? Você vai estar procurando aqui então o texto, qual é o texto. A última parte aqui são os textos, né? Então vamos estar alterando aqui o texto pra o texto aí, o nome do canal de vocês. No caso eu vou digitar Eu Cardoso. Vamos estar apertando o Enter e ele apareceu no fundo, né? Aqui são 5 textos, né? Esses 5 textos contém de sombra, de texto normal. Então você tem que alterar em todos os textos. No caso, vamos alterar em todos os textos. Pronto, agora a gente alterou todos os nomes, contido como fonte, contido como sombra, contido como borda. Alteramos todos para a nossa logo ficar perfeitamente aqui na nossa intro. Então é assim que irá ficar depois que vocês alterarem o nome aí de vocês. Lembrando que algumas intros irão ter somente um texto, dois textos. No caso essa tem sombra, tem borda, o fundo mexe. Então você pode estar alterando aí todos os nomes pra estar alterando corretamente aí a logo de vocês na introdução. Então eu gostei, vou deixar dessa maneira aqui. Nesta parte você vai estar alterando efeitos, adicionando efeitos, como alterando imagem, cor de imagem, entre outros. Aqui em vídeo você vai estar mudando a posição do vídeo, como você quer ver aí a introdução. Você pode estar notando que eu posso arrumar ela de lado, colocar ela pra assistir de qualquer direção. Aqui em música, se a introdução de vocês não tiver música ou vocês quiserem alterar a música, é só clicar aqui em Audifile e selecionar. Você clica aqui, vai abrir a janela pra você estar escolhendo aqui então a música e mandar pro site. Depois é só escolher aí o momento certo que a música vai estar inserindo aqui na sua introdução. E aqui em download, você vai estar baixando esta imagem. Primeiro o Mode, se você colocar aqui na última opção Extreme Qualidade, vai baixar ela em 720 na qualidade que você tinha escolhido anteriormente. Se você colocar em Good Quality, é uma qualidade boa. Balanced é uma qualidade média e Fast Render, que vai renderizar mais rápido. É uma qualidade bem ruim. Então eu aconselho vocês a colocarem aí a Extreme Qualidade, pra estar renderizando em uma qualidade super bacana aí pra vocês utilizarem nos vídeos de vocês. Você pode baixar em MKV ou WebM. Eu aconselho vocês baixarem em MKV. E clica aqui em Start Video Render, que ele vai estar renderizando a introdução de vocês. Ele vai pedir aqui pra estar permitindo o armazenamento do dispositivo. Você clica em Permitir. E você espera que ele vai estar renderizando o vídeo aí de vocês e depois pra estar baixando. Ó, falando aqui que tem 4 minutos, 3 minutos aqui pra estar renderizando. 2 minutos agora, vamos estar esperando. Então galera, depois que renderizou aqui o vídeo, é só clicar em Download Your Video. Que ele vai estar baixando aí no seu navegador. Então obrigado por usar aí o site e o download irá começar. Então ele já baixou aqui no canto esquerdo, ó. Então vamos estar clicando pra estar abrindo. Então galera, os vídeos aqui saem em qualidade perfeita e o melhor de tudo, não tem marca d'água do site. Essas introduções você pode estar customizando elas 100% aí pra vocês. Então é uma ótima dica aí pra quem não sabe estar editando vídeos, fazendo introduções aí profissionais para o canal do YouTube. Então se você estiver começando agora e quiser uma introdução, é só entrar no site e estar criando a sua. Alterando o nome ali pro nome do seu canal do YouTube e estar aproveitando o máximo aí esta plataforma do site. Então galera, se você gostou do vídeo, deixa um joinha bacana pra ajudar na divulgação do canal. Se inscreve para não perder nenhum vídeo. E se você tiver aí alguma dica construtiva ou uma sugestão de tutorial, deixa aí nos comentários. Então é isso aí, galerinha. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui! Fui!